Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 47 minutinhos. Alô, dona Aurora! Fica ligada na hora. Já tô pegando tudo. Já tô pegando. Dia de terças, às terças e quintas eu estou aqui. Você está aqui. E quartas e sextas eu tô na rua. Tá lá na minha casa agora. Daqui a pouco a gente vai dizer pra você qual é o párrafo. Falar nisso, né, Nilza? Pra já anunciar, porque amanhã já tem na minha casa agora e daqui a pouco a gente vai fazer mais uma chamadinha indo na minha casa agora. Fica ligado você que tem do outro lado. Vamos trazer notícia de Parintins? Vamos trazer notícia do interior. Olha, gente, em Parintins, dois homens suspeitos de matar o vereador Everaldo Batista. Ex-vereador. É, o ex-vereador Everaldo Batista são presos, os dois acusados. O crime aconteceu na manhã de segunda-feira e chocou os moradores da cidade, porque todo mundo ficou naquela polêmica. Será que foi um acerto de conta? Será que foi alguém querendo vingança, tomando alguma providência nesse sentido? Ou será que foi realmente um latrocínio? Inclusive a nossa delegacia, o nosso titulado delegacia de omissões e sequestras foi pra lá, o Juan Valério, pra poder fazer essa investigação. E o Tadeu de Souza agora traz os detalhes pra gente direto lá do Agora Parintins, aqui na tela. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, Emerson. Alô, amigos do Agora. Márcia e Emerson. Está elucidado o crime que abalou a opinião pública aqui em Parintins. Foi a morte do ex-vereador Everaldo Batista. Dois homens foram presos. O primeiro é este aqui. É o Rick Almeida Mota. Ele tem 18 anos. E uma enorme ficha criminal. O segundo é Marcos, está aqui. O segundo é o Marcos. Foi preso na madrugada de hoje. Na tela do Agora. Rick Almeida Mota, 18 anos, foi preso no bairro de Palmares, Zona Leste da cidade, por uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar, o apoio da equipe dos delegados Adilson Cunha e Juan Valério. Rick confessou o crime. Eu disparei porque ele pegou na minha arma e eu, quando eu puxei, na sequência já atirando. Mas não com a intenção de matar ele, não. Eu fui no susto mesmo matar ele, mas só que eu não ia fazer aquilo, não. A mulher dele ainda chegou a agarrar no cano da arma, mas eu não tive coragem de disparar nela, não. Com Rick, a polícia apreendeu um revólver Caribe 22, outro revólver Caribe 38, que foi a arma que matou Everaldo Batista, uma arma caseira, drogas, toucas ninja, máscaras, celulares e outros objetos. O segundo acusado foi preso nesta madrugada. E Marcos Azevedo Andrade tem 21 anos. Tanto Marcos quanto Rick têm uma extensa ficha criminal. Os dois, antes de assaltar e matar o ex-vereador Everaldo Batista, realizaram uma série de assaltos à mão armada na cidade. Nós estamos desde cedo no encalço dos elementos que assaltaram a loja de celular e possivelmente teriam praticado o homicídio contra o vereador Everaldo. Fato esse que se confirmou agora. Nós fizemos a operação conjunta em qual culminou a prisão do infrator que vai ser apresentado aqui. Graças a Deus conseguimos prender o primeiro, né, o primeiro autor. Nós já pudemos dizer que realmente ele foi o autor, inclusive já confessou, com apoio aqui da nossa delegacia especializada em homicídio e sequestro, com apoio da nossa polícia militar. Então nós sabíamos que a gente ia ter que obter êxito nessa missão. Márcio Emerson, a sociedade civil está agradecida às polícias civil e militar pelo trabalho. Por um tempo recorde, o crime foi elucidado. Agora nós, em Parintins, temos um pequeno questionamento que queremos passar ao senhor secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Qual é? É que existem outros crimes, outras ações de pistoleiros aqui em Parintins, que não é, nos parece que não é esse caso, existem outras ações que até agora não foram descobertas. Até o presente momento não se tem conhecimento de nada. Está completamente, não se sabe, ficou por isso mesmo, as pessoas morreram. Então é preciso também que haja empenho para elucidar quem é que está dando tiro na madrugada. Semana passada, o rapaz foi alvejado na madrugada, também com passagens pela polícia. Mas é preciso saber quem é, se há realmente essa guerra de traficantes aqui em Parintins, um mandando matar o outro, aquela confusão toda, porque a sociedade precisa ter um esclarecimento acerca dessas mortes. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Agora, Emerson, sabe o que é interessante isso que o Tadeu está dizendo? Antes de a gente voltar lá para a situação dos dois, bandidos, dois criminosos, que acabaram com a vida do ex-vereador Everaldo Batista, a gente traz aqui uma alegação que o Tadeu de Souza não é de hoje que faz essa referência com relação a esses pistoleiros. Gente, olha só, por mais que esses pistoleiros atirem em pessoas envolvidas com tráfico de drogas, por mais que esses pistoleiros cheguem até pessoas que são criminosas, que têm facções criminosas e que fazem o tráfico de drogas lá em Parintins, por mais que isso aconteça, esses tiros, tiroteios de esquina, tiroteios nas ruas, em plena luz do dia, como ele já trouxe aqui para a gente, tiram o sossego da sociedade, tiram a paz dos moradores de Parintins. E eu digo isso porque nós não podemos nos esquecer do cantor Melvino Júnior, que foi morto em Codajás por engano. Exatamente. Ele foi confundido com um traficante. Então ninguém pode achar que está tudo bem. Não, deixa que eles se matem, eles saem atirando uns contra os outros, eles que morram e que se matem. Não, porque numa dessa vai um cidadão. Numa dessa vai uma pessoa que não tem nada a ver com essa história toda. Então nós não podemos aceitar uma sociedade e que tem pessoas na rua tomando, fazendo a justiça com as próprias mãos e matando pessoas na rua, Emerson. Isso mesmo, e você viu a entrevista dele, né? Foi sem querer. Então quer dizer que é sem querer mata uma pessoa, sem querer rouba, sem querer faz o mal às pessoas. É cheio de mimimi, gente. É cheio de mimimi. Só fazendo carinha de pena. É, cheio de mimimi. Você olha para um cara desse aí, você sente até pena, né? Tem pessoas que dizem, ah, meu Deus, não é uma pena que eu tenho. Não tenha pena não, viu? Porque ele não tem pena de você. Quando ele entrar na sua casa, quando ele, né, entrar no seu comércio, ele não vai ter pena de você. Porque ele vai com dois intuitos. Ou ele mata... Ou ele morre. Ou ele morre. E ele não vai com o intuito de morrer, não. Muito mimimi, muito mimimi. Foi sem querer querendo. Eu quero fazer um comentário. Outro personagem sem querer querendo. É, eu quero fazer... Não fala isso. É, sem querer querendo. Olha, deixa eu fazer um comentário aqui rapidamente, porque o Tadeu de Souza, eu conversei cedo com o Tadeu de Souza e a esposa do Everaldo falou que esse cidadão aí, que agora diz, não, eu não queria matar, não, não sei o quê, ele chegou a fazer um comentário bruto, um comentário hostil, dizendo que ele tinha roubado, que o Everaldo tinha roubado muito, que o ex-vereador... Ah, tu é ladrão, tu já roubou muito também. Então... Fazendo justiça. Não tira aqui essa situação de que ele pode ter querido, sim, matar o ex-vereador Everaldo. E agora vem com essa história de que, ah, não queria não. Ele deu quatro tiros. Sem querer querendo, viu? Imagina querendo, né? Quatro. Dois atingiram, um atingiu a cabeça, o outro atingiu o pescoço dele, foi isso, não foi, Nilza? E os outros dois pegaram na casa. Então ele não veio com essa história que ele não queria. Ele quis, sim. Ele queria levar as coisas e quis, sim, matar o ex-vereador. Agora a gente não pode deixar de reconhecer o valor que é da polícia civil, os valores da polícia civil, os valores que a polícia militar tem. Porque são pessoas que eu sempre bato aqui no nosso programa da comunidade, não é de hoje nem de ontem. São pessoas que correm, vão de encontro à criminalidade, correm na direção da criminalidade com pessoas como essa que você está vendo aí, não é, Everaldo, o bandido, o criminoso, que não quer saber de ter pena da vida de ninguém. Ele quer matar. Então a gente vê nossos policiais civis, nossos policiais militares correndo aí em direção à criminalidade para poder coibir e prender essas pessoas que têm envolvimento com o crime. Agora é o seguinte, são exatamente em Manaus 11 horas e 55 minutos, aumenta essa sirene, Ricardio, presta atenção neste caso. Casou, uniu, a união faz o mal, é isso? É mais ou menos isso? Unidos, morreremos. Unidos, morreremos, unidos. Morreremos no mal. Vamos fazer o mal, unidos, vamos... Mais ou menos isso. Né? Olha só, gente, presta atenção. Olha essa situação que aconteceu em uma loja dentro de um shopping na zona Oerte de Manaus, Márcia. O casal chega aí, olha, conversando, né? Tenta disfarçar, você tá vendo aí que eles estão olhando a televisão, o homem tá aí, ó, fazendo, a mulher tá no meio ali fazendo o H, o homem tá tentando, tá arrastando uma caixa, você tá vendo a caixa que ele tá arrastando ali, né? Presta atenção, olha ele ali, ó. Você tá prestando atenção, vai se afastando um pouco com a caixa e daí levou o televisor. Levou o televisor. Essa loja é uma loja dentro de um shopping, você vê que a mulher ali tá ali presente disfarçando, vai pra um lado, vai pro outro, e saiu, seguindo com o pincha dela que roubou um televisor. Roubou o televisor. dentro de um shopping da nossa cidade. Agora, você imagine que eles passaram, inclusive, ali, pelo detector ali daqueles, que tem aqueles detectores de metal, né, ali. E não acionou, né? Não acionou. Então, quer dizer, a caixa não devia estar com o protetor, né? Aquele identificador ali de segurança, né? Que normalmente os produtos dentro de lojas tem. E ela dando todo o comando, viu? Dando todo o comando. Vai, empurra aí, empurra a caixa. Tô de olho. Volta essa fita aí, vai. Tu vai fazer o homem, eu vou fazer a mulher. Vai lá. Vai lá, volta aí, volta aí, Cris. Volta aí, vamos embora fazer aqui. Ei, pega aí a caixa, pega a caixa aí. Mas tem alguém olhando? Tem alguém vendo? Não, não, tô não, tô cuidando, tô cuidando. Presta atenção, presta atenção. Empurra a caixa, empurra a caixa pra lá. Tem aquele lá olhando. Não, não, tô olhando aqui, tô cuidando, tô cuidando. Pode? Já? Empurra pra lá, empurra pra lá. Então eu vou. Se encontra lá no carro. Vai. Tá bom? Fica olhando, fica olhando. Deixa que eu tô olhando, deixa que eu tô olhando. Agora. É, vai, corre. Eu vou. Vai, pode ir, vai. Dá pra ir agora? Dá pra ir agora. Vai, vai logo. Vai, leva essa caixa. Deixa que se vê, depois. Isso. Agora eu vou aqui na frente rapidinho. Deixa que eu te sigo. Vai, tô indo. Tu já foi, Emerson. Já para de falar, tá? Tu já foi embora. Agora eu tô indo. Tchau, hein? Tô levando a TV. Casal cara de pau. Unidos na bandidagem. Unidos na bandidagem. Unidos na criminalidade. Tá aí os dois. O amor do inferno esse, né? É o amor do inferno. É o amor do cão. E se você conhece essas duas pessoas, entre em contato pelo 181. É o telefone pra você denunciar essa ação criminosa desse casal bandido. Poderiam unir os dois, né? Capinar um terreno, né? Lavar um pátio, não é, gente? É. Carregar. É vender limão na rua, né? Carregar caixa, carregar tijolo. Limpar o negócio dos carros na rua, né? Carregar, né, gente? É unir pelo bem, né? Unir pelo bem. Aí se você tiver alguma informação desse casal cara de pau, casal do mal, denuncie. Denuncie pelo 181. 11 horas e 58 minutos. Vamos lá, gente, mudar de assunto. Passageiros do transporte. Mudando de assunto, mas trazendo ainda informações sobre assaltos, né? Os passageiros, quem trabalha com ônibus, né? Dentro dos ônibus e anda nos ônibus, sofrem assaltos constantemente. Dois ônibus foram assaltados na noite de ontem, na zona norte da cidade. E mais uma ação criminosa dessas pessoas que entram nos nossos ônibus, nos nossos coletivos, para tirar a paz e o sossego de trabalhadores e de pessoas que estão tentando voltar para casa, tentando ir para a escola, tentando ir para a faculdade. Essas e outras informações você confere já, já. Não sai daí, não. Música 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 Obrigado.